Fala aí negada, e aí vocês já viram o movimento desse no César 9h50 da manhã, olha aí, dá pra ver, é quase a esquina do outro lado, dá pra jogar bola, vôlei Dá pra brincar de pique-esconde, o negócio tá doido O movimento tá absurdamente fraco, fraquíssimo Olha aí, passa nem caminhão, tudo parado, dá pra ver a esquina lá embaixo do outro pavilhão Olha o vão, passa ninguém pra comprar, só a galera da loja aqui mesmo Olha aí, automútuo, nada, nada a declarar Esse caminhão tudo cheio de cebola, de batata, só vai descarregar a pôr na loja Doce carregado de milho do outro lado lá, chapado E assim, tá ruim, tá ruim O negócio tá ficando brabo, complicado mesmo, de verdade Vamos ver o que é que vai acontecer, né